E se a nova operação do CS2, a primeira do jogo, fosse com o tema de zumbi? E se essa operação trouxesse um modo zombies permanente no jogo? Ontem, esse artista publicou imagens conceituais com essas ideias e, meu irmão, o bagulho fez barulho, tá? Raras pessoas aprovaram e se animaram. Inclusive, eu. Pra mim, isso seria um bagulho incrível e seria muito bom pro jogo também. Já já eu vou explicar o porquê que eu acho isso. Nesse momento, eu sei que tem gente coçando o dedo pra comentar. Aqui vai ser muito bom o quê? Ninguém quer isso. A Valve precisa melhorar o anti-cheat. Jura? Mentira. Pô, ninguém tá falando sobre isso no YouTube, cara. Ninguém. Eu não fiz aqui inúmeros vídeos criticando os problemas do jogo. Fiz não, imagina. Acontece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, é provável que a equipe que cuida do anti-cheat seja diferente da equipe que cuida de conteúdo novo no jogo. É claro que eu concordo que a Valve precisa direcionar a maior parte do esforço dela no anti-cheat melhor. Isso tem que ser prioridade. Mas isso também não impede da gente sonhar com grandes atualizações e conteúdo novo pra movimentar o jogo. Então, bora lá. O artista Sumo Máfia publicou no Twitter. Apresentando a Operação Carne Podre. Eu já tinha esse conceito em mente há algum tempo, então decidi fazer algumas artes pra ele. Aí ele mostra essa imagem. E pô, o bagulho tá perfeito, cara. Trabalho sensacional do artista. A nota 10 realmente parece aquelas imagens oficiais de Operação de CS mesmo. Prosseguindo no Twitch. As missões com o tema zumbi tornariam muito mais interessante o esforço por moedas de diamante. Talvez até mesmo um modo de jogo cooperativo permanente baseado em rodadas semelhantes ao 3 Art Zombies. Tantas possibilidades. E embaixo ele anexou essa imagem da caixa da Operação. O negócio tá ali no de mar, moleque. Ficou bem no estilo do CS mesmo. Então dá pra gente ter uma noção de que o bagulho funcionaria, tá ligado? Se adequaria ao universo ali do CS. Não ficaria um negócio nada a ver. Ali no fundo da imagem a gente tem um zumbi make na malícia. E no chão ele ainda botou uma Twin Blade de easter egg. Pra quem não sabe, essa Twin Blade vazou nos arquivos do jogo junto com a Kukri. Mas só a Kukri acabou entrando no jogo até o momento. Falando nela, pra quem tá interessado de repente na faca do momento. Na Dash Skins 1 com Marketplace brasileiro já tem vários anúncios de Kukri, tá? Eu achei essa daqui por R$1.265. E pra vocês terem uma noção, na Steam ela tá custando R$1.543. Já essa listra noturna tá R$2.000. Faca muito bonita, pouco usada. E na Steam ela tá custando R$2.746. Então faz aí a diferença, mano. R$746 já. Dá pra comprar outra faca ou então completar o seu inventário com outras skins. Fora que vale lembrar, aqui na Dash você tem o meu cupom pra ganhar bonificação ainda. Então o que já é mais barato, fica mais barato ainda, entendeu? Aqui no cupom de bônus você bota a Polix, aplica e pronto, sua bonificação está ativa. Se não quiser Kukri, é só pesquisar o item que você quer. Aqui tem muito item, é skin que não acaba mais. E pra quem quer vender skin em dinheiro real, clica aqui em vender item, tá? A Dash Skins é um Marketplace, não é só uma loja. Aqui você pode montar o seu anúncio pelo preço que você quiser. Quando alguém comprar, você recebe o dinheiro na tua conta bancária. Muito obrigado a Dash Skins por patrocinar esse canal há tanto tempo. Link na descrição, tamo junto e misturar. Agora, continuando na teoria de um possível modo Zombies... Galera, você confia em mim? Olha o que você vai responder. Se fosse um bagulho bem feito, ia ficar sensacional e sem dúvida nenhuma ia fazer muito sucesso, cara. Eu vi tweet de pessoas especulando que isso dobraria a base de jogadores. Eu não acho que é pra tanto assim também, mas de qualquer maneira, cara, se fosse um negócio bem pensado, feito no capricho, sem dúvida nenhuma se tornaria um modo de jogo muito popular. Coisa que o Danger Zone, que é o modo Battle Royale, não conseguiu muito, né? Vamos ser sinceros. Lá na real pra vocês, eu sempre achei o Danger Zone do CS, o gol chato pra cacete. Já um modo Zombies parecido com o do COD no CS funcionaria muito bem. Primeiro porque seria o modo Zombies com a mecânica do CS. Aquela movimentação maneira, aquela de gol caliente na cara de zumbi, tá entendendo? E outra, obviamente, isso ajudaria demais a trazer novos jogadores e também a manter os que já tem. Eu digo isso porque CS, galera, é um jogo extremamente difícil. Mecanicamente falando, de verdade, é um bagulho difícil de você aprender. Agora, no modo Zombies, você pode entrar e jogar 100% na resenha, 100% casual, sem ficar preocupado da sua mira ser nojenta. Tem muita gente que entra no CS e acaba desanimando por não se acostumar com a mecânica do jogo, não conseguir melhorar, não conseguir evoluir, vai desanimando e larga mesmo. Então eu não vejo esse modo Zombies dando errado de forma nenhuma. Já que eu tô especulando que isso faria sucesso, eu vou citar um exemplo bacana aqui. Um bagulho que provavelmente muita gente nem sabe, tá? Claro, não leva essa comparação ao pé da letra, eu sei que são coisas diferentes, com proporções diferentes. O Fortnite, inicialmente, não era um Battle Royale, mano. Ele era um PVE e você tinha que matar monstros lá, né? Uns monstros meio esquisitos, não sei se eram zumbis, mas você tinha que matar esses monstros pra proteger territórios. Era uma parada dessa. Daí criaram o modo Battle Royale e o jogo estourou completamente. Eu não tô dizendo aqui que o modo Zombies do CS ia estourar completamente, ia superar o modo competitivo. Não é isso, mas com certeza traria vários jogadores novos. Atualizações pequenas, médias ou grandes, sempre gera ali uma movimentação bacana pro game. É streamer fazendo conteúdo, é youtuber fazendo conteúdo, é o público entrando no jogo pra testar essas novidades. Falando sobre a viabilidade de um modo Zombies existir no CS, cara, pra mim, é completamente executável. Poderia ter bastante inspiração no COD, eu já joguei muito aquele Black Ops 2 que você pegava o ônibuzinho, tá ligado? Acho que o motorista era um robô, um zumbi, sei lá. E aí, realmente, podia ter um sistema de sobrevivência, de hordas de zumbi, de rounds. E assim como no BO2, podia ter movimentação no mapa, né? Podia ser um mapa grande. Em missões de operação, já teve coisas do tipo. O mapa era grande, você se locomovendo, a história ia avançando, né? Tinha uma historinha por trás, dava pra jogar no modo cooperativo. Você enfrentava vários adversários em cenários diferentes. Então, realmente, é uma parada que já existe no CS. Seria só uma coisa de trabalhar ali no visual, na temática, né? E adicionar adversários diferentes, no caso, zumbis, né? Porque não dá só pra você botar uma skin de zumbi num bot de CS, que ia ficar um negócio sem graça. A movimentação não ia ser mesmo, tinha que ter uma movimentação mais legal, tipo zumbi mesmo, tá ligado? Mas daria realmente pra fazer vários mapas com ambientações muito legais, principalmente com a nova iluminação da Cersei 2. Dá uma olhada nisso aqui, por exemplo. Galera, eu tô no mapa da Inferno, só que é a versão de noite, né? A própria comunidade fez isso daqui, não é oficial da Valve. E olha como o bagulho tá perfeito, mano. Olha isso aqui, ambientação, tá ligado? Imagina agora um zumbi correndo atrás de você. Toma, 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 tá ligado? Olha isso, cara. Esse mapa aqui é absurdo, mano. O cara que fez isso aqui foi gênio, tá? Foi gênio. E tem detalhe em tudo quanto é canto. Olha lá, os vagalumes voando. Tá maluco, mano? Que negócio lindo. Ó, fica vendo isso aqui? Olha isso, cara. A própria Valve poderia fazer oficialmente, né? Versões do mapa de noite e colocar pra gente jogar no modo zombies também. E aí desenvolver mais isso. De repente, por exemplo, e se ela abrisse aqui esse portão da Inferno pro mapa continuar? Tá entendendo? Tipo, sei lá, eu só tô... É... Sei lá. Eu tô jogando aqui possibilidades, tá entendendo? Mas seria muito maneiro, mano. Muito maneiro mesmo um modo zombies no CS usando o universo de Counter Strike. Imagina, essa porta aqui abre, a gente já pode avançar pro outro canto do mapa, você tá entendendo? É zumbi pra lá, é zumbi pra cá. Pega carro, pega moto, pega helicóptero. Seria uma parada muito legal pra jogar com os amigos. E assim como foi pra mapas do competitivo ou mapas pra braço direito, a Valve poderia começar esse modo lançando mapas oficiais e depois liberar pra comunidade criar os seus próprios. Então você vê como uma parada, né? Um modo de jogo cria tantas possibilidades. Provavelmente muita gente vai comentar que já existiu um modo zombies no CS, em CSs anteriores. Mas pelo que eu pesquisei, nunca foi algo oficial, né? Era a galera, era a própria comunidade criando servidores e adaptando coisas ali pra criar um modo zombies. Não era tipo um modo separadinho ali, né? Tipo Danger Zone, tá ligado? Você vai jogar esse modo. Também existe o Counter-Strike Nexon Studios. Só que tipo assim, um tempo atrás eu tava com um plano de fazer um vídeo jogando todos os CSs, né? Eu fui pesquisar e pá. Pesquisei na Steam Counter-Strike, caí nesse e não entendi nada. Entrei no menu do jogo, não entendi. Né, que tipo tibirica. A página do jogo diz que a Valve participou do desenvolvimento, né? A Valve e o estúdio Nexon. Aparentemente não foi um projeto que a Valve deu muita atenção, muita prioridade. Eu teria que pesquisar mais sobre o desenvolvimento desse jogo, né? Pra ver qual que foi realmente a participação da Valve nisso. Mas resumindo, mesmo tendo o zumbi nesse CS, não ficou uma parada muito alto nível, né? Que daria pra fazer hoje com a Cersei 2 e tudo mais. Infelizmente, na minha opinião, claro, né? Infelizmente. Ainda não teve nenhum vazamento indicando a possibilidade de um modo desse entrar no jogo, né? O modo zumbi. Já tiveram vários vazamentos sobre elementos do Danger Zone. Realmente é um modo que provavelmente vai acontecer. Só se a Valve tiver descartado ali. Mas muita coisa já vazou sobre o modo Battle Royale. Agora, modo zumbi parece que não é um plano por enquanto. E eu não vou enganar vocês, tá ligado? Se tivesse algum vazamento, eu até falava aqui e teorizava mais. Mas por enquanto, não. Existe a chance de tá tudo muito bem escondido e a gente ser surpreendido logo na primeira operação com um modo desse? Cara, daria aí um 1% de chance, tá? Mas se você gostaria de um modo zumbi assim como eu, vamos sonhar, né? Não custa nada. Não custa nada também se inscrever aqui no canal, né? Tamo junto e misturado. Se você gostou do conteúdo, se inscreve. Deixa o like aqui embaixo porque fortalece demais. O YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.